A proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando, eu só te achei A cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita no destino Fala pro seu passado, que seu futuro é comigo, vai! Eu vou ser uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Aí, sexta-feira, como vocês já sabem, é dia de música aqui no Vermais E hoje nós estamos recebendo aqui os meninos do Pagode Social Meninos, bem-vindos! Olá, gente! Olá, boa tarde! Prazer imenso estar voltando Matheus Matos? Pra essa casa, exatamente! Também o Caleb Cardoso e o Matheus Bonora Meninos, pra gente iniciar, já começamos com aquele pagodinho delicioso pra agitar a sexta-feira Mas eu quero que vocês contem um pouco do grupo agora em nova formação Então compartilhem um pouco com a gente como é que tá essa nova vibe de vocês Pra gente entrar no próximo assunto que também tem vibe, né? Isso aí, gente, Pagode Social Quero ter o prazer de apresentar pra vocês o Caleb Cardoso e o Matheus Bonora São duas pessoas que já trabalhavam comigo na antiga formação E agora a gente trouxe pra agregar o projeto, né? O Caleb, tanto percussionista como vocalista O Matheus Bonora sempre nas cordas aí, violão, cavaco, né? Fazendo toda a harmonia nossa e produção do grupo hoje Tá nas mãos deles essa responsabilidade, né? Então, prazer imenso, sua energia é renovada E está chegando o verão, graças a Deus aí A agenda também disparada até março de 2025 Ai, que delícia! Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre a agenda Porque agora eu quero saber da música nova Vibe de milhões Me contem como surgiu a ideia, a composição de quem é, o lançamento Quero saber todos os detalhes Então, gente, primeiramente, boa tarde Aproveitar o espaço, mãe Um beijo, amo você Mas, gente, seguinte, Vibe de milhões Foi esse lançamento do Pagos Social, lançado agora em agosto A gente teve a oportunidade de estar indo pra São Paulo Tá gravando esse single, né? Música escrita por Ellen Ruby Já escreveu, pô, caneta, várias canetas E, seguinte, a gente teve lá com o Ricardo Gama, né? Hoje dirige o sambor Júlio Feijuca Júlio Feijuca, exato A gente teve com os nomes muito grandes, assim, né? Foi uma oportunidade muito bonita pra nós Foi muito gostoso a gente estar lá Porque a gente teve a oportunidade de estar produzindo com nossos ídolos, assim, né? Meio que nossas referências, né? Então, Jacques Batella, Larissa Maitá Denis Silva Toda essa rapaziada aí fez parte E a música Vibe de milhões Que, inclusive, está disponível, né? Spotify, Deezer, todas as plataformas Ela fala sobre a mulher, assim, sobre a independência da mulher Sobre, pô, já não é mais aquele mundo que era antigamente, né? E, rapaziada, se vocês quiserem acrescentar aí O empoderamento da mulher, né? As mulheres poderosas O pagode social trouxe essa proposta, né, Matheus? Isso aí A vibe de milhões pra mostrar a vibe real da mulher, né? Isso aí, a mulher independente Não depende mais de ninguém De ninguém, de ninguém Se você não depende de ninguém Escuta a vibe de milhões É pra você Vamos fazer o seguinte Vamos fazer com que todo mundo escute a vibe de milhões Cantem pra nós Eu tenho uma ideia melhor Eu vou ensinar Pra você que está em casa Prepara agora o seu gogó Que a gente do pagode social vai ensinar a vibe de milhões pra você Pra você, mulher empoderada, já aprende Vamos lá? Matheus, você vai ser a galera de casa, tá? Beleza E eu vou estar cantando Tô junto com vocês Canta junto com o Matheus, ó E quando tá apaixonada Ela é da balada E quando tá solteira Ela é pagodeira E quando tá na bad Só bebe cachaça Se tá feliz da vida Bebe a noite inteira E quando tá apaixonada Ela é da balada E quando tá solteira Ela é pagodeira E quando tá na bad Só bebe cachaça Se tá feliz da vida Bebe a noite inteira Demais! Eu quero que vocês cantem toda ela pra nós. Toda ela, claro. Agora que a gente já ensinou, gente. Agora é? De nem vocês cantam juntos. Vamos lá? O cinema dela é Netflix com o álbum desligador. Só fazendo amor e a resenha dela. É open bar, é open beijo, é open fumaça pro alto. Não tem tempo ruim pra ela. Coleciona corações. Quem não gosta tem inveja. Inveja dessa vibe de milhões. E quando tá apaixonada, ela é da balada. E quando tá solteira, ela é pagodeira. E quando tá na bad, só bebe cachaça. Se tá feliz da vida, bebe a noite inteira. E quando tá apaixonada, ela é da balada. E quando tá solteira, ela é pagodeira. E quando tá na bad, só bebe cachaça. Se tá feliz da vida, bebe a noite inteira. Vai! E bebe gin, catuaba, cerveja gelada, parou, beijou, voltou, deu nada. E bebe gin, catuaba, cerveja gelada, parou, beijou, voltou, deu nada, deu nada. É sensacional, tem até coreografia, né? Sabe que eu tava assistindo hoje de manhã, que eu fui treinar um pouquinho mais, né? Pra já vir entendida da música. E aí eu coloquei a música e aí deu aquele tanam da Netflix. E eu pensei, será que eu botei na Netflix? Ou será que foi da música? Isso foi estratégia. É uma estratégia? Estratégia dos produtores, dos produtores da música. Do Gama, 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 nada mais, nada menos, campeão, Grammys latinos. Quatro Grammys latinos. Quatro Grammys latinos. Produtor, Zé de Camargo Luciano, Estãozinho Choró, do Projeto Amigos. Cara, o cara tem uma referência nacional e internacional gigantesca. Muito bacana. Meninos, e tem mais músicas autorais de pagode social, né? Contem um pouquinho pra nós. A gente fez, numa outra formação que a gente tinha, a gente fez a Vai Rolar. Tem também a Deixadisso, que era uma outra música que a gente fez. E uma que a gente gravou também na praia. Agora vacilou. Vacilou. É uma música que a gente gravou também num DVD, depois a gente repaginou ela também, né? Então, essas músicas, se você entrar no Spotify lá, você já vai encontrar todas elas. E uma curiosidade, como é que funciona esse processo de composição? Vocês se juntam, vocês, sei lá, estão numa roda de conversa e acontecem, vocês estão no banho e lembram de um trecho? Como é que funciona isso? Você acertou bem certinho. Pergunta boa. Pergunta boa. É no banho. Jura? Porque, assim, eu já sou compositor há muito tempo já, né? E as ideias sempre vêm de lugares inusitados, né? As boas ideias. Então, com a ajuda do Bonora, que é o nosso produtor, já... A ideia já entra aqui na cabeça, peço uma ajuda pro Matos e já jogo pro Matos. A gente já começa a produzir, já começa a ver o futuro. A gente tá com sete músicas que eu escrevi, então, guardadinhas, que a gente quer mostrar aí pro Brasil também. E vem nessa pegada também do empoderamento feminino. O que vocês querem mostrar com essas músicas? Ou vem numa vibe mais... pagode mais romântico? Calé, posso, posso, posso... Dá um spoiler pra gente. Porque, assim, cara, o processo criativo, acho que é individual pra cada artista, né? Então, pra nós, como funciona? Vem o Matos, vem o Matheus, vem o Caleb. Cara, eu tava correndo hoje, tava na lotação, tava dentro do carro. Pá, eu escrevi um negócio, mano, vem cá. Ó, eu acho que essa nota aqui, ó, vem cá, vamos, vamos, vamos. E aí, começa a desenhar a música. Muito natural. É, ô, Caleb, acho que aqui, não foi, acho que tu viajou aqui, cara. Vamos ajustar. Mas é isso, cara, a gente vai... Spoilerzinho, né? Uma das músicas que vem aí falando um pouco sobre o TDAH. Olha só, que bacana. A falta de concentração dos seres humanos, né? Meninos, olha só, a gente fez ontem uma espécie de enquete nas redes sociais, tá? A gente deu um spoiler pro nosso público, dizendo que vinha pagodinho por aí. E a gente pediu pros nossos telespectadores entrarem em contato e contar qual o pagode preferido. E o preferido dos nossos telespectadores foi um do grupo Revelação. E se chama Grades do Coração. Essa é muito fácil, né? Não, eu sou. Então eu quero que vocês atendam o pedido dos nossos telespectadores e toquem. A paixão, me perdoa. Então a gente vai cantar um trechinho. Dá nota aí? Passei a minha vida procurar Alguém que eu pudesse encontrar As chaves para abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei, não dá pra esconder O amor que sinto por você É o desejo, encanto e sedução Você que sabe a escultura de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi Essa é clássica demais, né? E vocês trazem isso no show de vocês também, né? Uma mistura do pagode atual com o pagode clássico Que não pode faltar, né? Isso aí, hoje o pagode social Foi mais pro lado do pagode mesmo Mas a gente não deixou as origens de lado Então a gente traz também o bom do pop, do reggae E pra região inteira a gente começou isso Então foi legal que a galera também Absorveu os outros grupos Compraram essa ideia Então é ótimo ser os primeiros a ter feito E ver que a galera também abraçou isso É uma identidade que a gente tem desde 16 anos Que bacana Meninos, como que tá a agenda de shows? Como o pessoal faz pra ter o pagode social no seu evento? Contem pra nós Então você vai ligar pro Luiz Que é o nosso empresário Já deixar um abraço Esse cara especial pra gente Sem ele Não somos nada, né? Nada, nada Obrigadão por tudo E é só ligar O contato tá na tela pra vocês aí Conversa com ele Troca ideia no WhatsApp Né? Esse mês agora é setembro Outubro, novembro, dezembro A gente tá com agenda até março Já graças a Deus Ainda existem alguns encaixes Mas devido aos projetos que a gente tem semanais Então a agenda tá acelerada Graças a Deus Então tá Contatos aí na tela A gente tá encerrando Mas a gente quer encerrar com música, né? Então toquem uma aí Pra gente fechar o sextou aqui do Ver Mais Muito obrigada Mais uma vez por estarem aqui no nosso programa Compartilhando um pouquinho da história de vocês Com quem nos assiste A gente que agradece Muito obrigado pelo espaço E um abraço pra toda a equipe Obrigado Gente, vamos cantar essa aqui Que é muito fácil, tá? Um abraço também pra Dona Zane Minha mãe Beijo, te amo, tá mãe? Vamos cantar? Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Ainda mais E aí Tchau